Um dia a Paula chegou pra mim, eu não sou cupido, não sou nada disso, né? A Paula chegou pra mim e falou assim, ô padre, me ajuda a arrumar um namorado. Eu falei assim, menina, que história é essa? E aí eu falei assim, é mesmo, né? Tem o Felipe lá da padaria, que fez o AJC, tá aí se preparando para batizar, tá fazendo uma caminhada de igreja, ele tá sem namorada. Quem sabe vocês dois conseguem se acertar. Isso tem seis anos, tá? A gente participava do Encontro de Jovens, eu já tinha feito o encontro tinha muito tempo e ele tava fazendo naquele ano. É a partir daí que a gente começou a se aproximar mais. E na verdade todo dia que eu tô com ela é um dia diferente, é um dia específico, é um novo dia, mas assim, muita coincidência na nossa vida entre eu e ela. Acompanhei as lágrimas de Felipe algumas vezes, é um parágrafo. Se Deus separou Paula pra você, tudo vai dar certo. Se Deus sai. Oi. Te amo, tá? Também te amo. Tô casando com você, tá muito feliz. Vocês vieram buscar a bênção de Deus. Esse caminho que vocês fizeram até aqui, de descoberta, o amor que nasceu dentro da igreja. É perseverando no encontro fraterno que vocês vão ter condições de enfrentar as contrapempas da vida e permanecer no amor de Deus. O amor, Paulo e Filipe, talvez ele é como o sol das trevas de alguém. O amor, é quando o casal consegue um dar abrigo para o outro, quando a tempestade vem. E quando tudo escuro está e a vida é solidão, é o amor que ilumina o coração. Quero dizer, é um dia muito feliz da minha vida. Estar recebendo você, Filipe, como um filho. Você sabe que há três anos que você mora no nosso coração. E que você vai ser a minha segunda filha. Ah, você é o homem da minha vida. Não tenho dúvida disso. Eu te amo muito. É, eu te amo muito. Acho que juntando as duas perguntas, né, que você fez aí, eu acho que... estamos felizes. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.